E aí galera, tudo beleza? Tudo certinho com vocês? Então tá bom. Eu sou o Anderson Delator, da Aquaponinha Maringá. A gente tá aqui na chácara hoje. Não sei se vocês lembram, esses dias eu fiz um vídeo a respeito das nossas uvas e como que tava a horta. As uvas já tão bem maduras, tá madurinha, não sei se dá pra ver, mas vamos entrar ali agora. Mas vou mostrar pra vocês. Vamos catar umas uvas aí, pra gente comer. E vou mostrar pra vocês, beleza? Vamos catar umas par de frutas aí. Tem umas uvas, tem uma melancia, tem umas mangas, uma goiaba ali e tal. A gente vai catando tudo e vou filmando pra vocês, beleza? Bom, põe aí. Chega aqui então. Vamos começar catando as uvas. Aí, chega pra cá. Entra aqui. Aí, a parreira de uva. A gente tem aqui daquela uva Niagra, tá pessoal? Tem algumas da roxinha e tem algumas da Niagra branca, tá? Eu vou catando os cachinhos pra vocês dar uma olhada. Ó, os cachinhos tá bem roxinhos, tá vendo? Olha só. Tá bem madurinho. Tá na hora mesmo de colher, tá? Cadê o talinho? Tem tanta uva que não dá nem pra pegar o talinho. Tá até escondido. Cortar pra trás. Ó, como é que tá bonitinho, tá vendo? Olha só. Corta mais. Ó, esse aqui já tá bem enxergadinho também. Já tá ele. E aí, tem alguns aqui, mas esse aqui ainda tá meio verde ainda. Esse aqui também tá bom. Nossa, tem tanta uva no cachinho, fica ruim até pra cortar. Aí, tá lá. Aqui. Esse aqui deixa mais uns dias, ainda tá meio verdinho. Tem mais. E aí, olha aí, os cachinhos, que bonitinho. Pega pra cá, que tem mais. E aí, olha só aqui. E aí, olha só aqui. E aí, olha só aqui. Opa. Aí, olha. Os cachinhos. E aí? Deixa eu ver. Da roxinha, eu acho que é só esses aqui Que tão bom, pessoal Aqueles outros ali, tá terminando de madurar ainda Vamos deixar eles mais uns dias Aí tem uns cachinhos aqui agora Da Niágara Branca Olha só Parece que tá verde, né? Mas dá uma olhada aqui, ó Filma de pertinho aqui, amor Ó Dá pra perceber a diferença quando ele tá maduro ou não Tá vendo? Ele tá mais amarelinho Do que esse, esse tá mais verde Mais escurão, tá vendo? Então esse ainda tá verde Esse aqui tá mais amarelinho, esse já tá madurinho, ó Tá vendo? Você pode catar Aqui, ó Catando aqui Tem mais Olha aí, tá vendo? Cada caixinho bonito Aqui tem mais Opa Fica tempo pra jogar Aí, ó Mais um Ó, o caixinho Bem cheinho, bem granadinho Esse ano deu pouco, pessoal A hora que O meu pai podou Aí, na hora que tava começando a brotar É, a gente passou um veneno Pra praga Essas coisas assim, sabe? Ela tava começando a brotar os galhos Não sei se o veneno foi muito forte O que que a gente fez Mas matou muitos brotos, entendeu? Então É, brotou bem pouco Então deu, deu bem pouco Era pra ter produzido bem mais, tá? Esse ano agora A gente acerta na hora da poda aí E produz bastante Opa, aqui mais Vê Aí, esses outros aqui Tá meio maduro Deixo pra semana que vem Aqueles lá é da roxinha É isso aí, pessoal As uvas Aqui Deixa eu mostrar pra vocês, ó Uma baseada cheia, tá vendo? Aí agora A gente vai lá na frente Vamos catar umas mangas E vamos catar um Uma melancia que tá lá Bem bonito também Aguarda aí Já a gente termina E aí Vocês lembram da melancia Que eu mostrei pra vocês Esse dia no vídeo? Do pomar da gente aqui? Aqui, ó Já tá no jeito Tá boa pra colher também Vou catar ela aqui Ó Essa tá bonita, ó Tá no jeito, viu pessoal? Tá legal, hein? Tá vendo? Bem bonito É... Vou catar umas mangas ali No pé agora Já eu mostro pra vocês Aguarda aí Aí, já catei umas manguinhas aqui Umas coquinhas Nesse pé aqui Tem umas coquinhas Tem um outro pé no canto ali Que é a manga Palmer Já catei umas também Tá tudo aqui Vamos juntando tudo lá Aí eu já mostro tudo junto pra vocês Beleza? Acompanha aí Chega pra cá Aí, agora eu vou catar uns abacaxi Tem dois abacaxis maduros aqui Tá no jeito pra catar Bem madurinho Vou lá catar Acompanha aí zinham Acompanha aí CK Achei mais uma melancia Mais uma melancia Mais aquela Duas Duas melancias Olha esse abacaxi que bonito Bem madurinho, tá vendo? Tá legal, beleza? Nós vamos juntar tudo ali que na catema Já eu concluo lá mostrando tudo pra vocês Acompanhe É, pensa que não, mas dá trabalho Aí ó Resultado da colheita da gente hoje Das frutas Tá aqui as melancias, aquela bonitona As uvas que a gente colheu As mangas palmer As mancoquinha, as goiaba Ah, tem até uma laranjinha no meio aqui Não é goiaba não, porque é laranja Mamãozinho, os abacaxi Olha aí ó Um potinho de tomatinho Tem até uns pimentãozinho Limão E as manguinhas que a gente catou Hoje à noite vai ter abobrinha com carne moída Isso é bom, hein? Beleza galera, é isso aí Resultado do pomar da gente aí Tá produzindo Tá a coisa mais linda do mundo Olha só Várias frutas aí Beleza? É isso aí Quem gostou Deixa o like aí Tá? Compartilha nas redes sociais aí Quem puder Dá uma força pra gente WhatsApp No Face Tá? É... Se inscreve no canal aí Dá uma força Vamos fazer esse canal Aumentar bastante aí Tá bom? Ativa o sininho lá Pra receber as próximas notificações Beleza? Galera, valeu Fiquem todos com Deus aí Tudo de bom pra vocês Fiquem todos com Deus